Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês! Você conhece a expressão to make your dreams come true? To make your dreams come true significa transformar ou fazer com que os sonhos de alguém se tornem realidade. Então vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Eu vou trabalhar duro e realizar os meus sonhos. I will work hard and make my dreams come true. Só você pode realizar os seus sonhos. Only you can make your dreams come true. Ele disse que vai conseguir realizar seus sonhos no Canadá. He said he will be able to make his dreams come true in Canada. He said he will be able to make his dreams come true in Canada. Ela disse que realizaria e realizou mesmo seus sonhos. Eles fizeram um grande esforço para realizar os seus sonhos. Eles fizeram um grande esforço para realizar os seus sonhos de alguém se tornem realidade. Excellent! Faça agora uma frase usando make your dreams come true nos comentários abaixo e melhore seu inglês. Siga o Melhore seu inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore seu inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. Basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class!